Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno, começando aqui mais um almoço com questões, tá? Sejam todos bem-vindos, boa tarde, galera já aparecendo no chat aqui, ó, o João Carlos Silva, professor, bom dia, eu sempre te acompanho, mas nem sempre ao vivo, estou com uma dúvida e sei que pode me ajudar. A LMG, ou seja, uma Assembleia Legislativa, pode solicitar ou convocar governador para prestar informações? Não, nenhum chefe de poder executivo pode ser convocado pela respectiva Casa Legislativa. Da mesma forma, ó, a Câmara, o Senado, as comissões da Câmara do Senado não podem convocar presidente. Comissões de Assembleias Legislativas não podem convocar governador. Comissões de Câmaras Municipais não podem convocar prefeito. O chefe do poder executivo não pode ser convocado. Quem pode ser convocado são as autoridades que estão subordinadas diretamente a eles, ou seja, ministro, secretário, autoridades do primeiro escalão, beleza? O que o chefe do poder executivo pode receber é um convite. Ele pode ser convidado, vai se quiser, ok? Então, ó, isso aí é uma questão comum de prova, inclusive, tá, no âmbito do direito constitucional e basta ter esse raciocínio aí para não errar, né, nenhum tipo de questão no sentido, ok? Então, ó, espero ter esclarecido a dúvida aí, ô João Carlos, né? O Antônio Esteves aqui, ó, aguardando o almoço constitucional com o mestre Emerson, que hoje está certamente muito feliz com a grande vitória do Atlético sobre o Inter na Série A do Campeonato Brasileiro. O Antônio sempre lembrando aí, né, que o Atlético é o futuro campeão brasileiro e coisas do tipo, tá? Brincadeirinha, viu, Antônio? Um abraço aí. Bianca Sanches, o filósofo Sócrates, estavam cobrando sua presença na live das 9 horas da manhã, viu, filósofo Sócrates, tá? Mas, enfim, ó, filósofo Sócrates presente, o Alex Caldas, boa tarde, saudações rubro-negras, professor, esse grande torcedor do esporte, campeão brasileiro de 87, que é o Alex, parabéns pela vitória do seu time ontem contra a Ponte Preta, aí está todo mundo tentando fazer esse complô aí, ó, tá? Gente, o negócio é o seguinte, ó, Atlético e Inter, mais um time vencido pelo Clube Atlético Mineiro. Enfim, vamos lá, ó, Geodir Igreja, o Eduardo Gilvão Dutra, lá de Santiago, Rio Grande do Sul, novamente conectado, ele estava na aula das 9 horas da manhã, frio no RS. Aquilo que eu falei, ô, Eduardo, se aqui em Floripa está frio, eu imagino aí no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, né? Então, um abraço aí para o Eduardo e para todo mundo de Santiago, no Rio Grande do Sul. Luciene, aliás, desculpe, Luciene Santos, professor, tem curso para PPMG, PMMG, não é não? PPMG, acho que é PMMG. Lá na sala carreiras policiais, eu já comecei a organizar todas as aulas necessárias de Direito Constitucional para quem vai fazer o concurso da PM, da Polícia Militar de Minas Gerais. Por falar nisso, um abraço para todo mundo da Polícia Militar de Minas Gerais. Já tive o prazer, inclusive, de ministrar aulas no curso de formação de soldados e oficiais da PM, isso há algum tempo atrás, tá? Mas, enfim, muito obrigado aí pela audiência de todos de Belo Horizonte e de Minas Gerais, como sempre, né? Bruno, professor, estou achando que não vão alterar a data do MPRS, mas bora. É aquela história, né? Até agora, nada, né? Sinceramente, eu acho que deveria alterar, mas é aquilo que eu tenho comentado sempre. Trabalhem com a data originária do concurso, tá? Parando para pensar do ponto de vista sanitário, com relação às condições sanitárias, ainda mais o Ministério Público, né, gente? Tem que dar exemplo, né? Ainda mais o Ministério Público. Eu adiaria um pouquinho essa prova do MP do Rio Grande do Sul, mas é aquilo que eu sempre comento, né? Trabalhem com a data originária. Bem, o Gleiton abriu, hora de buscar mais conhecimento. Boa tarde a todos e salve, mestre. Um abraço para o Gleiton, que se eu não me engano, eu já falei isso aqui hoje, né? É lá de Baependi, no sul de Minas. Silvana Marcos, a Fernanda, né? Boa tarde, meu povo. Marcos Gontijo, boa tarde. Que sorte do Atlético ontem, sorte, competência, né? Time reserva praticamente, né? Sem Nátio Fernandes, tá? Sorte. Quem tem sorte é quem trabalha, quem estuda, quem tem competência, né? Mas enfim, vamos lá. Raquel Santos, Bianca Sanches. Era eu mesmo que estava com saudades do filósofo, eu estava comentando, né? Ó, o Cláudio Filardi, o Nilcim Silva, todo mundo presente aqui, ó. O Antônio Esteves falando que lá no Rio está meio frio também, só que para os padrões do Rio de Janeiro. Frio no Rio de Janeiro é 22 graus, 20, né? Pessoal do Rio vier aqui para o sul, principalmente para a Serra Gaúcha ou para a Serra Catarinense. Aí a galera vai tirar os casacões de couro do armário, bota, né? A mulherada tira a bota do armário. Nunca vi lá no Rio de Janeiro, dá 21, 22 graus, a mulherada tira a bota do armário, casaco de couro, entendeu? Mas enfim, né? Para os padrões do Rio, tá? Tá justamente frio. Ah, Polícia Penal, sim, PPMG ou Lucilene. É porque está tendo concurso da Polícia Militar e eu estou com o concurso da Polícia Militar na cabeça, tá? Não, vou organizar lá também na sala virtual de estudos a Polícia Penal de Minas Gerais, tá? E por falar em Polícia Penal, hoje eu estarei, tá? Lá no canal do Estratégia Concursos, no corujão do Estratégia Concursos. Peraí, professor, que horário que vai ser isso? 22h30 até as 2h da manhã, tá? Então quem quiser acompanhar uma aula esquematizada de Direito Constitucional com alguns exercícios, tá? Relativos aí ao concurso do DPEM, da Polícia Penal no âmbito federal, né? Que é o DPEM. Eu estarei no canal do Estratégia Concursos, no corujão do Estratégia Concursos para o DPEM. E aí é das 22h30 até as 2h da manhã, ok? Eu vou esquematizar todo o conteúdo do DPEM, né? Os principais pontos do DPEM. É uma aula só, tá? É uma aula só de Direito Constitucional esquematizado. Mas eu estarei de 22h30 até as 2h, ao vivo, ok? Fazendo esse corujão, esse corujão DPEM, beleza? Então, ó, fica aí o convite. E não se preocupe, viu, Luciene? Eu vou organizar lá na sala de carreiras policiais o conteúdo não só da PMMG, mas sim da PPMG, da Polícia Penal, tá certo? Deu um lapso aqui e acabei esquecendo, tá? Enfim, Maria Flávia Vieira Batista presenta-se também, Nilson Silva, o Cláudio Filardi, Raquel. Vamos lá? Vamos, né, para a nossa próxima bateria aqui, ó, da banca AOCP. Lembrando que é o seguinte, ó, é a última bateria sobre direitos sociais, tá? Para quem tem acesso aí à sala virtual de estudos, Ministério Público, Constitucional e Legislações Institucionais, tá? É a última bateria sobre direitos sociais. Então, bora lá, bora resolver essa bateria. Amanhã nós já estaremos o quê? Nós já estaremos, né, no próximo assunto da OCP, que vai ser o tema nacionalidade, ok? Então, vamos lá. A Maria Flávia falando que quer o corujão de PPMG, não tem problema. 22h30 até as 2h da manhã, lá no canal do Estratégia, tá? Professor, tem diferença nas aulas de Constituição para carreiras jurídicas e policiais? Muito pouco. Nas carreiras jurídicas, você acaba estudando tudo que tem na carreira policial. Ou seja, o conteúdo da carreira policial, em regra, está contido dentro do conteúdo das carreiras jurídicas. No fundo, no fundo, são concursos próximos, né? São concursos próximos. Tanto quem estuda para carreiras policiais pode ir para um concurso de tribunal, como também quem estuda para um tribunal pode ir para um concurso de carreiras policiais, tá? Basta ter um estudo um pouco mais abrangente ali, beleza? Beleza. Mas, gente, ó, vamos lá? Vamos voltar aqui, ó. Vamos ao que interessa. Resolver mais uma bateria de questões. É a bateria de número 5, Direitos Sociais, Banca, AOCP. Bora lá. Questão de número 1. Tribunal de Contas do Estado do Pará. Acessor técnico de Procuradoria AOCP 2012. Acerca dos direitos sociais, de acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Letra A. Para a fundação de sindicato, é necessário autorização estatal. Gente, eu tenho que ter autorização do Estado para fundar sindicato? Claro que não. Aqui, ó, é o chamado princípio da autonomia sindical, que é o artigo 8º, inciso 1. Olha só o artigo 8º, inciso 1. É livre a associação profissional ou sindical observado o seguinte. Aí vem, um, a lei não poderá exigir autorização do Estado para fundação de sindicato ressalvado o registro no órgão competente vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, não tem que ter autorização de poder público de Estado nenhum na hora de fundar o sindicato. Lembrando que a gente tem que buscar a afirmativa correta. A letra A está incorreta em desacordo com o artigo 8º, inciso 1. Letra B. Devem ser criados mais de uma organização sindical representativas de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo haver apenas um sindicato em um município. Nada a ver, né? Tudo em desacordo com o artigo 8º, inciso 2. Eu tenho o princípio da unicidade sindical. O que é o princípio da unicidade sindical? Está vedada a existência de mais de um sindicato na mesma base territorial. É o artigo 8º, inciso 2 da Constituição. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, tem como marcar a letra B? Está totalmente errada. É vedada. E a área mínima que o único sindicato pode ter é a área de um município. Não posso marcar a letra B de bola. Letra C. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, apenas em questões administrativas. A mesma tentativa de sempre. Incorreta a letra C. A letra C é o artigo 8º, inciso 3. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Apenas em questões administrativas? Não. Inclusive em questões judiciais e administrativas. Não posso marcar a letra C como sendo justamente a resposta. Letra D. O aposentado filiado tem direito a votar, mas não pode ser votado nas organizações sindicais em desacordo com o artigo 8º, inciso 7. Ele pode votar e ser votado. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Beleza? Errada a afirmativa. Não posso marcar a letra D. Logo, eu tenho que marcar a letra E. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Corretíssima afirmativa. O examinador copiou e colou o artigo 8º, inciso 8 da Constituição. É a estabilidade sindical. Me candidatei a partir do momento que eu tenho o registro da candidatura perdi ou deixei de ter a estabilidade sindical. Mas durante a campanha eu tive estabilidade sindical, ok? Mas, ó, imagina o seguinte. Eu me candidato, registro a candidatura, sou eleito, cumpro o mandato, sei lá, dois anos no sindicato. Além do mandato, mas quanto tempo de estabilidade sindical? Mais um ano, né? Mais um ano, tá? Então tá certinho, ó. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Então, questão de número 1, ó, o item está totalmente correto. Item correto na questão de número 1. Bora lá para a questão de número 2? Bora! Mas antes deixa eu, né, justamente, é... dar uma passada no chat aqui, ó. Maria Flávia está perguntando, como fazer para entrar no Corujão, professor? Vai ser uma transmissão ao vivo pelo canal do Estratégia Concursos, tá? Eu vou colocar o link na aba Comunidade do canal. Daqui a pouquinho eu pego o link lá no canal do Estratégia e jogo na aba Comunidade. E vou avisar também lá no grupo do Telegram, tá? E provavelmente eu devo fazer uma postagem no meu Instagram também. O link vai ser o link do canal do Estratégia Concursos, viu, Maria Flávia? Então, ó, eu vou esquematizar o Direito Constitucional. É uma aula com transmissão ao vivo, pública, mas depois o Estratégia fecha só para quem é assinante do Estratégia Concursos. Então, quem é assinante consegue, né, assistir depois. Quem, né, está na plataforma do Estratégia Concursos consegue assistir depois. Quem não faz parte do Estratégia tem que ser ao vivo, tem que assistir na hora. Beleza? Então, ó, das 22h30 até, né, até as 2h da manhã, eu vou estar lá no Corujão esquematizando o Direito Constitucional, tá? Estão todos convidados. Geodinha Igreja respondendo aqui. E a Rose Ré Perfeitos aqui chegou. Boa tarde, show suas aulas. RJ, interessante assistir uma live no qual você diz que conhece o estado de Rondônia. Rondônia, nasci em Rolim de Moura e já morei em Vilhena, Rondônia. Há nove anos estou no Rio de Janeiro. Pois é, conheço, conheço Rolim de Moura, já ministrei aulas, palestras lá na Farol, na faculdade Rolim de Moura. Conheço Vilhena, né, desci no aeroporto de Cacoal. Enfim, né, conheço esse Brasilzão afora aí, gente, né. É sempre um prazer encontrar todo mundo de todos os cantos do Brasil, tá? Bora lá, então, ó. Bora pra questão de número dois? Bora pra questão de número dois, professor. Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Já estive também, local histórico. Tem um farol lá que precisa ser restaurado e melhor conservado. Mas, enfim, né, ó. Questão de número dois. Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Analista de Controle Interno, a OCP 2010. A respeito dos direitos sociais previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos lá. Vamos procurar a incorreta. Letra A. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Certinho, tá? De novo, ó. É o artigo oitavo, inciso 5 agora, ó. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Artigo oitavo, inciso 5. B. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Sim. É o inciso 6, ó. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Certinho. Letra C. De novo, hein. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Totalmente correto, totalmente de acordo com o artigo oitavo, inciso 3. Letra D de dado. O aposentado, ainda que filiado, não tem direito a votar e a ser votado nas organizações sindicais. De novo, né, gente? Fala sério, né? O aposentado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais? Sim. O aposentado filiado, ó. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Artigo oitavo, inciso 7, da CF 88. Na letra E, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público, a interferência e a intervenção na organização sindical. Certinho, tá? Certinho, né? Eu tenho toda essa questão aí, ó. A resposta está correta. A letra D é a resposta da questão, ok? Então, ó, eu tenho exatamente essa situação, né? Ó, beleza, né? A Fernanda aqui, professor, coloque, por favor, aqui no chat o link do Telegram. Vou colocar o Chefão Carlos aqui, ó. Bom dia para todos. Bom dia, professora Merson Bruno. Bom dia ao Chefão Carlos aí. Os livros estão lá, os PDFs estão comigo aqui, viu, Chefão? É questão de tempo, cara. Eu não estou tendo tempo de ler absolutamente nada, né? Vídeo que eu estou dando aula até de madrugada agora em Corujão. Mas, enfim, ó, tá ali guardado com carinho, tá? Maísa Cristina Borim. Boa tarde a todos. Gildir Igreja. Essa banca adora esse assunto. Pois é, né, Gildir? Verdade, né? Impressionante como que a OCP gosta do artigo 8º. Não é toda banca que faz isso, não, tá? As bancas possuem predileção pelo sétimo. Mas é impressionante realmente como que a OCP gosta do artigo 8º. Era antes da reforma trabalhista, professor. Nada disso. A participação dos sindicatos nas negociações. Não. A Constituição não foi alterada. A reforma trabalhista não pegou a Constituição, ô Maria Flávia. Não tem nada, né? Eu não posso... Cuidado com isso, viu, gente? Tem gente que acha que a reforma trabalhista modificou o artigo 8º da Constituição. Modificou, não. Artigo 8º, inciso 6, ó. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Se não tem sindicato, inconstitucionalidade, tá? Eu tenho que ter a participação dos sindicatos nas negociações coletivas. A reforma trabalhista, ela alterou a legislação infraconstitucional e não o texto da Constituição. Então, tomem cuidado, viu? Galera que está estudando aí, muitas vezes tem que estudar a reforma trabalhista. Numa questão de direito constitucional, ó, não tivemos alterações, tá? Eu tenho o sindicato aí com participação obrigatória nas negociações coletivas de trabalho. Beleza? Sempre fiquem atentos, tá? Vamos lá, ó, bola pra frente com relação a nossa bateria de questões aqui, ó. Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Supervisor de Controle Interno, AOCP 2010. De acordo com os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de... Aí é aquela questão pra vocês não zerarem, né? Não errarem todas as questões de direito constitucional, se bem que vocês irão acertar todas as questões. Gente, 14 anos, né? O menor aprendiz é a partir dos 14. Então é proibido, né? Qualquer tipo de trabalho noturno, perigoso, insalubre, tá? E também implícito, penoso, a menores de 18 anos. E o menor pode, em regra, trabalhar a partir dos 16. Vocês salvam na condição de aprendiz a partir dos 14, ok? Então a gente tem esse tipo de situação, beleza? Então percebam que eu estou falando, né? De 14 anos, a resposta da questão de número 3, a resposta letra A. É só lembrar do artigo 7º, inciso 33 da Constituição, ok? Artigo 7º, inciso 33 da CF 88, né? Uma pergunta interessante aqui, ó, do Marcos Gontijo aqui, ó. Professor, o artigo 8º é cláusula pétrea? O 8º não. Como assim, professor? Peraí, não entendi. Explica isso direito, professor. Explico. Por que o Marcos Gontijo está fazendo essa pergunta? Porque quando vocês estudam o artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, nós temos as limitações materiais ao poder de reforma. Determinadas matérias não podem ser suprimidas do texto constitucional ou prejudicadas, tá? Então eu tenho as chamadas cláusulas pétreas. Quais são as cláusulas pétreas? Aí vem, inciso 1 do parágrafo 4º, a forma federativa de organização do Estado. Afinal de contas, uma federação é uma união indissolúvel. Então, federação, cláusula pétrea, tá? Depois vem, inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. Também cláusula pétrea. Inciso 3, a separação dos poderes. Separação dos poderes, cláusula pétrea. E o inciso 4, os direitos e garantias individuais. Onde que eu encontro uma listagem bem completa dos direitos e garantias individuais? No artigo 5º. Então eu posso ter uma emenda à Constituição, suprimindo um inciso, suprimindo um direito ou uma garantia do artigo 5º? Posso não, ok? Então não podemos ter essa supressão. Por quê? Porque eu estou falando de um direito ou garantia individual, tá? Tá, professor. Mas e o artigo 7º? O artigo 7º também é cláusula pétrea. Por quê? Porque ele institui direitos individuais a cada trabalhador. Então lá no artigo 7º, no âmbito dos direitos sociais já, eu tenho direitos e garantias individuais de cada trabalhador. No artigo 8º, nós estamos falando de direito coletivo do trabalho. Tem uma bruxinha voando aqui, ó, tá? Ela está inclusive fazendo desfocar o foco, né? A lente da câmera aqui, ó. Mas enfim, né? Olha só. O que acontece? No artigo 8º, é direito coletivo do trabalho. Eu não estou falando de direitos e garantias individuais. Eu estou falando de direitos, né? E garantias, o quê? Coletivas de todos os trabalhadores. Então no entendimento majoritário da doutrina, ou eu posso ter uma emenda à Constituição alterando o artigo 8º da CF88? Posso. Beleza? Compreenderam? O que é cláusula pétrea? Os direitos e garantias individuais, que não necessariamente estão só no artigo 5º. Podem estar esparços pelo texto constitucional. Podem estar no artigo 7º, por exemplo. Podem estar no artigo 12, nacionalidade. Cada um de nós tem direito à respectiva nacionalidade. Entenderam? Pode estar disperso ali, ó. No artigo 14, direitos políticos. Os direitos políticos também possuem conotação individual. Entendeu? Entendeu. Então eu tenho justamente aí esse tipo de situação. Ok? Deixa eu só pegar aqui, ó. Beleza. Respondido aí o Marcos Gontijo, né? Arroz e réperfeitos. Não é obrigatório assinar o termo que desconta taxas essenciais, laborais, salários. Isso é outra coisa, gente. Arroz e réperfeitos. Está lembrando lá da contribuição para o sistema federativo, confederativo. Uma vez por ano, o trabalhador não pode ter o desconto no seu contra-cheque, tá? Contribuindo para o sistema federativo, confederativo? Pode. E aí ele tem que assinar o termo, falando, ó. Eu concordo com o desconto para o sistema confederativo. Beleza? Isso é diferente da contribuição para o próprio sindicato. O que acontece é que antes da reforma trabalhista, essa cobrança dessa contribuição para o sistema federativo, confederativo, ela era automática. Se você não queria, você tinha que ir até o sindicato manifestar a sua contrariedade e inclusive receber o dinheiro de volta. E aí não ia ter mais o desconto. Então, você partia da premissa que o desconto iria acontecer automaticamente se o trabalhador não se manifestasse. Com a reforma trabalhista, simplesmente inverteu-se a regra. A regulamentação foi modificada. O previsto na Constituição, não. Qual que foi a inversão da regra? Hoje, se você concorda com o desconto para contribuir para o sistema federativo do seu sindicato, confederativo da sua categoria, você vai lá no sindicato e assina o termo falando que concorda. Aí vai ter o desconto para o sistema federativo, para o sistema confederativo. Ok? Não é que o desconto acabou. Em nenhum momento o desconto acabou. Olha só, o artigo 8º, inciso 4 da Constituição, continua. E o que o artigo 8º institui? Inciso 4, ó. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Então, o que acontecia antigamente? O desconto era automático. A não ser que o trabalhador falasse, não, eu não quero o desconto. Entenderam? Só que agora inverteu. O desconto não é automático. Só se o trabalhador assinar o termo falando que concorda com o desconto, é que o desconto vai acontecer. Entenderam? Então, a gente tem esse tipo de situação. Chefão, professor, eu estou hospedando um ex-oficial das Forças Armadas Francesas, que me explicou que tudo o que eu escrevi sobre o caso de Toulouse está tudo certo. Eu estou curioso, eu ver o Chefão, eu ainda vou ler o que você me mandou ali, tá? Deixa eu só ter tempo aí. Bacana, né? Ainda mais com a corroboração aí, ó, do oficial francês aí. E eu vi o Agente 8.0, tá? Ganhei também por 50 mil euros de dentes novos em uma editora. Vou traduzir o Agente 8.0 em francês para ser editado. Bacana, bacana demais. O Chefão sempre com a sua atividade aí, ó, no campo da literatura também. Professor, você viu que o galo foi preso? Isso é pegadinha, né? Deve ter coisa. Quem é preso no Paraguai é o Ronaldinho. O galo inteiro, não. Mas enfim, gente, né? Não tem como isso acontecer. Só se for um galo, né? Um galo de galinheiro, beleza? Mas enfim, né? Depois eu dou uma olhadinha aí. Fiquei curioso agora pelo noticiário esportivo. Bem, por que eu falei de Paraguai? É porque o Atlético ia sair de Porto Alegre e ia para Assunção no Paraguai justamente para tomar a segunda dose da vacina, né? Porque a Comebol está vacinando os jogadores da Libertadores da América, tá? Mas enfim, né? Vamos voltar para a nossa aula aqui, gente? Afinal de contas, daqui a pouco tem noticiário esportivo e aí cada um pode assistir. Bora para as questões de direito constitucional. Nós já resolvemos a questão de número 3, que foi de graça, né? E agora a gente vai para a questão de número 4, ó. Da SIASC, né? Que é o Centro de Informática aqui da Administração do Estado de Santa Catarina. Então vamos lá. Gente, pode ter autorização de Estado? Claro que não. A lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato. A única coisa que tem que acontecer é o registro do sindicato no órgão competente, vedado ao poder público, a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, questão de número 4. A resposta não é a letra A. A letra A está em desacordo com o artigo 8º, inciso 1. Vamos lá, ó. Letra B. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Achamos a resposta. Artigo 8º, inciso 2. O princípio da unicidade sindical. Tudo certo, ó. Copiou e colou. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa tanto da categoria profissional quanto econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Por que que fala trabalhadores ou empregadores? Porque trabalhador é categoria profissional. Empregador é categoria econômica, tá? Sempre a mesma coisa, né? Ó, copiou e colou. A OCP gosta do artigo 8º e sempre no copiou e colou do artigo 8º. Letra C, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, exceto em questões judiciais ou administrativas. Gente, artigo 8º, inciso 3, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Não posso marcar de maneira alguma a letra C. Letra D, ninguém será obrigado a filiar-se ao sindicato, mas após filiado será obrigatória a manutenção dessa condição. Claro que não, né, gente? Olha só, ó, artigo 8º, inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Beleza? Não tem como marcar a letra D. E a letra E, o que que a gente tem na letra E aqui, ó? É vedada a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Fala sério, né? É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. O artigo 8º, inciso 6, da CF 88, né? Ó, já dá pra ver, hein? Talvez a questão de direitos sociais da OCP seja justamente uma questão sobre o artigo, né, 8º, ok? Então, questão de número 4, ó, resposta letra B de bola. Bora lá, ó, questão de número 5. São direitos sociais, é certo. Sempre tem essa, né? A OCP sempre larga essa aí também, ó. São direitos sociais. Saúde é, gente? É. Educação é, gente? É. Lazer é, gente? É. Trabalho é, gente? É. Voto direto e secreto é direito político, previsto no artigo 14 da CF 88. E não um direito social, tá? Então, percebam que o voto direto, universal, secreto, periódico, é justamente um direito político consagrado ao cidadão brasileiro, né? Uma garantia e um direito individual, de modo que podemos, possamos, né, participar da nossa democracia. Então, questão de número 5, resposta letra A, super tranquila, né? É aquela história, gente. A banca, a OCP, sempre muito literal. Quanto mais contato você tiver com o texto constitucional, mais você vai acertar a prova inteira de direito constitucional da OCP. Por isso que eu tô aqui, todo dia, meio-dia, né, tratando aí, ó, de questões da OCP. Vai chegar num ponto aí que a gente vai ter resolvido todos os tópicos da Constituição, tá? E não se preocupem, antes do concurso do Ministério Público, pra quem tá interessado no concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E lembrando, né, a inscrição é hoje, né, ó, hoje às 17, o Ayrton, lembrando ali, ó, o Ayrton que é lá de Portão, no Rio Grande do Sul, ó. Hoje, às 17h59, encerram-se as inscrições pro MPRS. Pagamento até amanhã. Fica a dica aí, galera. Vale a pena, hein, ser servidor de Ministério Público é sempre uma boa. Galera interessada, vale a pena fazer o concurso do Ministério, tá? Pois é. Aí depois eu vou ver essa notícia aqui, viu, Letícia? Quer dizer que um galo de galinheiro foi preso, né? Acontece, né? Deve ter coisa. Eu já vi, né, jumento ser preso, vaca ser presa, tá? Mas galo de galinheiro vai ser a primeira vez, entendeu? Professor, perdi sobre o artigo oitavo ser ou não ser cláusula pétrea. Fernanda, é o seguinte, ó, o artigo oitavo não é, no entendimento majoritário. Sabe por que o artigo oitavo não é? São direitos coletivos. E a cláusula pétrea é, você não pode suprimir direitos e garantias individuais. Entenderam? Então, ó, os direitos e garantias individuais do trabalhador não podem ser suprimidos. Agora, direito coletivo no entender majoritário da doutrina, sim. Entenderam? Então eu poderia ter uma emenda à Constituição para modificar ou até mesmo suprimir algum dispositivo do artigo oitavo. Não haveria óbice, né, em se tratando aí de artigo oitavo, pelo menos no entendimento majoritário. É controversa a questão? É controversa, tá? Não é pacífico, não. Mas se o concurso perguntar, adotem um raciocínio que eu passei aqui para vocês. A cláusula pétrea protege direitos e garantias individuais e não o direito coletivo do trabalho. E o artigo oitavo, ele trata justamente do direito coletivo do trabalho, tá? Juventude versus Palmeiras ontem à noite em Caxias do Sul, Serra Gaúcha, temperatura de 4 graus. Eu fiquei com dó dos jogadores do Atlético e do Inter ontem no Beira Rio, né? Começou aquela chuvinha fininha. Aqui em Floripa estava 12 graus, eu fico imaginando lá, entendeu? Mas enfim, né? Vale a pena aí acompanhar o futebol. Eles são bem pagos para isso também, então, né? Então, temperatura não interessa, ok? Beleza. Professor, quando se fala de estado, se fala bem de estado federal? Aí que tá, depende, Xerfan. Estado, de uma maneira genérica, pode ter sinônimo de poder público, entendeu? Então, ó, estado no sentido de poder público, no sentido de falar de união, estado, distrito federal, municípios, tá? Por exemplo, ó, quando vocês vão estudar direito administrativo, e aí tem que estudar a responsabilidade civil do estado. Aí estado como um todo. Estado no sentido de poder público, tá? Quando eu estou me referindo à federação e a um estado da federação, o mais correto é falar estado-membro. Estado-membro da federação. Que aí não cria a confusão. Entenderam? Beleza. Né? Pois é. Eu não vou ler esse comentário não, viu, Ayrton? Porque ele, né, acaba sendo politicamente incorreto. Mas, enfim, né? Tá zoando aí a galera do Inter aí, ó. Tá? Mas, enfim. Simone Torres, boa tarde a todos. O Bruno, né? Mas, enfim, né? O Raquel, a Raquel Santos aqui, ó. Beleza, né? Independente do cargo, a banca não perdoa, não é? Pois é, aquela história, gente. Vocês têm que estudar de acordo com cada banca. Sempre ali se preparando, né? De acordo com o estilo de cada banca. A OCP sempre foi literal, sempre vai ser. O CESP sempre é mais interpretativo, né? Então depende muito dos concursos. Por isso, gente, que eu tô aqui, ó, resolvendo diversas bancas. 9 horas da manhã tem a banca e decano. Meio-dia a OCP, né? No turno da noite, poder legislativo, processo legislativo. Inclusive o seguinte, ó. Alunos do Seja Membro. A nossa aula exclusiva para membros de hoje vai ser às 17 horas. E a live de questões de processo legislativo às 8h30, tá? Eu preciso do início da noite aí justamente pra preparar o material do Corujão. Porque como eu vou estar de 22h30 até as 2h da manhã lá no canal do Estratégia Concurso, eu vou ter que fazer essa alteração aí, beleza? Então é o seguinte, ó. Tô encerrando a nossa live aqui do almoço, meio-dia. 17 horas eu volto com o Seja Membro, com a aula exclusiva de Direito Constitucional do Seja Membro, onde eu vou falar de leis delegadas, tá? Aí às 20h30, aula de correção de questões sobre processo legislativo. E às 22h30 até as 2h da manhã, eu tô lá no canal do Estratégia Concurso fazendo o Corujão. Deixa eu pegar o link do grupo aqui no Telegram, né? A galera tava pedindo aqui, ó, o link do grupo no Telegram rapidamente aqui, ó. Deixa eu só pegar pra passar, né, pra todo mundo, pros interessados aqui de uma maneira geral. Se bem que lá na aba comunidade, eu coloquei na aba comunidade outro dia. Espera só um pouquinho, gente, ó. Acho que, não sei se já tá... Ó, pronto aqui, ó. Beleza, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é o grupo no Telegram, gente. Quem quiser acompanhar lá no Telegram, fica à vontade, tá? Então eu sempre aviso, eu sempre aviso a programação. Daqui a pouco eu já vou colocar lá os links. O link da live pra quem é membro do canal, às 17h. O link da correção de questões de processo legislativo CESP-SEBRASP, às 20h30. E o link da minha aula pelo Estratégia Concurso, das 22h30 até as 2h da manhã. Tranquilo? Beleza? E lá na aba comunidade do canal também. Gente, vamos encerrar? Muito obrigado pela presença de todos. Um abraço aqui, ó. Bianca Sanches. Professor, vai descansar pra fazer o Corujão. Vou, depois do almoço aqui, eu vou, né, dar aquela tradicional siesta, tá? Ainda mais com essa chuvinha que tá aqui em Floripa, tá? Técnico do MPRS, a função recente de dois cargos. Agente administrativo e secretário de diligências. No último certame para agente administrativo, fiquei em 23º na Regional. E chamaram até a 19ª, né? Até 19 ali, ó. Quase dessa vez vai. É isso aí, Ayrton. É isso aí. Foco, tá? Foco total vai que uma vaga é sua. Uma vaga aí é sua, ok? Muito obrigado ao Xerfan. Muito obrigado aí a Bianca, ao João Carlos Silva, a Simone Torres, o Bruno, a Raquel Santos, a Fernanda, o Antônio Esteves, Geoudi sempre presente também, Maria Flávia também, Letícia Guimarães. Enfim, todo mundo que tava participando aí, gente. Marcos Gontijo, a Maísa Cristina. Enfim, todos vocês, muito obrigado. A Rose Hair Perfeitos, tá? Enfim, todos que vocês estavam, todos que estavam acompanhando. Muito obrigado. 15 horas. 17 horas, eu volto com a galera do Seja Membro. 20 e 30, live pública com questões SESP, SEBRASP de processo legislativo. E 22 e 30, lá no canal do Estratégia Concursos, no Corujão para o DPEM. Uma aula esquematizada de direito constitucional, tá? Eu vou tratar dos principais pontos do direito constitucional para o concurso do DPEM no Corujão do Estratégia. Gente, muito obrigado e até às 17 horas para quem é membro do canal.